Aguinaldo Carlos, um ícone da cultura do Juazeiro do Norte, ex-presidente da Câmara de Vereadores, vai nos falar o que acha e o que achou do hino e do processo de escolha do hino do centenário de Juazeiro do Norte. Bom, eu primeiro gostaria de parabenizar o doutor Paulo de Souza, autor da música e da letra do hino de Juazeiro, aprovado pela Câmara Municipal de Juazeiro. Ele é um hino que se presta exatamente a essa data dos cem anos. Primeiramente é um hino ufanista e o doutor Paulo com a sua inteligência, ele consegue sintetizar a formação e as origens dessa cidade, a oração e trabalho. E que ele foi muito feliz, porque não pode dissociar a figura do padre Cícero e de Nossa Senhora das Dores, a nossa padroeira do Juazeiro. Então, eu aproveito a oportunidade e a voz do cantor Francisquinho é legitima pela sua identidade com esta cidade, principalmente com a comunidade religiosa, a obra do doutor Paulo. Parabéns, o hino está aprovado e eu como cidadão comum também aprovo plenamente o hino do centenário de Juazeiro, de autoria do doutor Paulo de Souza. Muito obrigado, Agnaldo Carlos, cidadão, ex-presidente da Câmara, devoto, juazeirense de coração também.